Viu, tá? É... Fonte infinita, tá? Então, o número 1 da missão da Liga do ano passado, tá? Então, escolhendo, sei lá. Da mensal, na época. Ah, 59, né? Aqui, reunião da Liga da Justiça e a Liga da Justiça Dark e o Flash. É... Não faz, tá? Aqui, a conta capa. Tinha uma capa variante. 96 páginas, tá? Tinha uma capa variante, que é essa aqui, ó. Só que é mais caro. Ah, em vez de ser 24,90, é 26, quase 50 reais. E eu não perfeita aqui mesmo, com essa capa da Liga, né? No meu... É, teve marcas e Dom Burberry, tá? Aqui tem uma capa bem legal, né? Tá postando o número de cine aqui. Aqui tem os símbolos. Aqui vai começar já o Adão Negro, tá? Então, eu senti uma coisa aqui, Alice. Antes o filho do Adão Negro, ele tava tentando chamar ele um antio, aí. Então, vai ser esse vilão aqui, ele vai enfrentar até que o Superman apareça. E o Batman e o avião também vão enfrentar ele, né? Daí que eles vão entrar... Daí que eles vão passar da justiça e o Superman tenta, quer chamar ele. Daí que vai aparecer esse personagem, Naomi. Quem vê o meu canal é da Kaquina Naomi. Aí, o Adão Negro é de 60, tá? O roteiro é de Michael Mendes, tá? O roteiro é do Ben Mendes, tá? Mendes, eu gostei muito do Ben Mendes, arrasou bem essa história. Eu não sei o que aconteceu com o Ben Mendes, da Natici, antigamente. Tem flash, o Google Red, o Caralho Negro. Esse aqui é hipólica, tá? Deixa eu ver, ele morreu. Aí, eles vão... O Ben Mendes, a DC, o Superman, ele foi muito ruim, o roteiro. O roteiro, eu não gostei muito não do Ben Mendes. O Ben Mendes meio que errou alguma coisa do Superman, mas na ligada é bem legal. O Adão Negro tá aí, então, ele vai enfrentar. O Superman vem, aí eles vão trazer, né? Esses dois personagens, vão ficar conversando. E o Flash vai tentar desmontar eles. Enquanto o Encer da City vai ser atacada, a hipólita vai ser atacada por... Outros... E... A nova vez de ajuda, ele liga. E a liga vai... É... Aí eles vão... O Flash vai conseguir remontar a estreia cósmica. Aí eles vão... Ele vai mandar o pessoal pra uma terra da Naomi. Só que... Isso... Vai ser descrito só no segundo volume, que é o próximo review. Então aqui já a ligada de ataque, tá? É... É David Marques, arte. É por... Harvin e Xamônico. É... Me parece que vai estar vindo o fim do mundo. Uma profecia, tá vindo do fim do mundo. O Constantini. E a Satana. E... Gente, só não acaba aqui, né? O Flash. Por... Patti Peterson e Marco. Aqui mostra a vida do óleo, né? O óleo vai ventar. O óleo vai quiser aposentar. O... O... Barry, eu não gosto muito da ideia. O... O... O óleo vai aposentar, tá? Então eles vão correr a última corrida. Ele sente que é para ser metal, mas é esse filão aqui do Superman. O Superman em... O Superman em... Hub City. É tal pra esse aqui, que é feito ao Superman, o Marcos Oceanos. É... Eles também vão correr, né? Aqui o óleo também, né? O óleo vai se perder. Aí o mundo... Ele vai pedir o seu doceiro aqui, viu? Tá? Aí o óleo vai se perder, ele vai conseguir ir. Daí que ele vai conseguir voltar, né? Só que ele vai... Errar. Não errar. Ele vai por... Ele vai parar no futuro, tá? Aqui no corpo do Bart Charlie. Então é bem que eu senti isso mesmo. É... Aqui como eu falei, tá? Daí em McDonald's. Aqui tem uma entrevista, né? Com o Michael Bands. E as revistas que estavam na época. No março do ano passado, né? Esse aqui do março. Um... 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 Um...